Um dia apareceu uma pessoa com uma criança, com um menino de 15 anos, perguntando se poderia dar oportunidade para que ele pudesse mostrar o futebol. Só em pegar na bola já mostrou que ele era algo a mais e que seria algo a mais na vida. O técnico Luiz Felipe Scolari convocou 22 jogadores para os amistosos deste mês contra a Itália e Rússia. E a novidade da lista está no ataque. Já saiu a lista aí. Diego Costa do Atlético de Madrid. Diego Costa. Diego Costa. Foi atropelando barreiras, foi atropelando estágios, que ele começou no infantil, já automaticamente já foi para o juvenil, do juvenil já foi para o júnior. O problema é que nós, como clube pequeno, não tínhamos muito o que oferecer para o Diego. 25 de março foi um atrativo, foi uma tentação na vida da família dele, os tios, os primos trabalhavam na 25 de março e o lucro, sabe, a rentabilidade de salário era muito maior lá do que era aqui no clube. O clube na época não podia oferecer mais do que 400, 500 reais de ajuda de custo, quanto que ele já disputava com o mercado externo aí, com o dos 2 mil de salário. Todos os dias essa era a rotina dele, de vir, aqui era um campo, é ainda um campo onde temos um treinamento de força, onde fazemos atração, onde as pessoas acabam ganhando mais habilidade e força, treinamos aqui. Ao lado aqui, esquerdo, hoje já não é mais, está desativado, onde tínhamos o alojamento, onde o Diego acabou ficando junto com outros meninos na época. Esse alojamento, aqui ao fundo, aqui a parte de vestiários, que até hoje funciona a parte de vestiários. Nós, acostumados com o futebol, sabemos que não vemos algo diferente, tá? E cada vez que o Diego falava, vou parar, não quero mais jogar, era com uma facada, realmente. Tanto é que eu fui buscá-lo umas três vezes, no mínimo, na casa dele. Serve como inspiração para os garotos menores, né, que estão começando agora e outros também que já estão com os planos também, que estão maiores, com os planos de saída também. É ótimo ter jogadores assim, que passaram por aqui e hoje está lá em cima. Eu nasci no Pará e vim aqui para São Paulo ano passado, o cara pegou seleção, então é uma boa motivação para a galera, né? A galera só em pensar que ele já treinou aqui, a galera tem um esforço a mais para vir treinar. Pode ver que tem um pouco garotado, mas daqui a um tempo aí, quando eu tiver, vem, vem acessível aí, a gente vai ver um monte de garotado aqui treinando e saindo aí para o brasileiro e europeu.